E errei Chegou a hora de te contar O motivo de te escrever Eu sei que cê não vai gostar É triste, mas fazer o quê? A noite é feito um mar Afunda sem nem cê perceber Não é objetivo magoar Só que é tarde pra retroceder E eu ganhei um copo vazio Sem motivo, nu e frio Numa frieza calculada De cor neon Debaixo de um travesseiro Eu ganhava o mundo inteiro Debaixo de um bar estreito De um sol quente Cê já foi meu sombreiro O meu Cê já foi meu sombreiro O meu e só meu E só meu E mesmo que eu não fique Aliviado Deixe na garganta Um nó Resquícios Nem de um abraço Difícil como ter Uma vida fácil Difícil como ser Mais um enganado Sem tempo não perca Sua perda Fortalece a queda E só peca Quem sabe Viver na fronteira E com o desânimo Vem o desamor E um arco-íris Chega a ficar sem cor De tanto te despi Fiquei a seu dispor De tanto me iludi Nasceu um sofredor E dá dor Vem calor Que calor Até o meu calor Um calor No calabouço Só querendo Ser verdadeiro E nessa história De amor Você já foi meu sombrero O meu Você já foi meu sombrero O meu O meu Está meu O meu O meu Está meu O meu O meu É O meu O meu O meu O meu